De Alizeu Ventania com Hamilton Ferreira, Serenata da Montanha Tava dormindo e sonhei, no mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vá conhecer a verde mata Fazer uma serenata na montanha do Pará Eu entrei de mata dentro, quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Por esta ideia estranha, pedi licença montanha E cantei uma canção Quando eu estava cantando, vi um índio ali chegando E começou a me falar Dizendo Muribixaba, me acompanhe até a taba Que o pajé mandou chamar Naquele mesmo momento, eu peguei meu instrumento E de viver, perdi a fé Com meu violão de lado, nessa hora Fui levado à presença do pajé O pajé falou comigo Dizendo assim Meu amigo, cante aí uma canção Eu cantei, ele alegrou-se Uma índia apaixonou-se Me ofertou seu coração Eu mirei sua beleza Pois foi a maior surpresa Que na vida eu pude ter Acabou que era tão bela Outra índia igual àquela Nunca mais eu a tive Naquele mesmo momento Lhe pedi em casamento E o pajé não fez questão Me casei na verde mata Ouvi uma serenata De viola e de canção Quando a festa terminou O povo se retirou E eu dali saí também Com a índia pela flora E naquela mesma hora Acordei e não vi ninguém Meus amigos, curta, comente Compartilhe, por favor